Música Torcedor do Goiás confiante Autoriza, tem bola em jogo no Serra Dourada, a saída do Cruzeiro Goiás e Cruzeiro, campeonato brasileiro Fazendo o lançamento para o Meneghel Ajeitou para o pé direito, bateu, defendeu o Andrei Uma bela defesa, o Goiás perdeu a chance O Vitor sempre tentando a jogada individual, hein Paulo Vitor É uma arma e ao mesmo tempo às vezes também mata uma jogada Olha o Goiás chegando, dominou o Felipe, bateu, defendeu o Andrei Mandou pela linha de fundo Recebeu o Felipe e mandou forte Para mais uma boa defesa do Andrei É escanteio para o Goiás O Goiás chegou duas vezes já Uma com o Bruno Meneghel, outra com o Felipe Olha só como ele tirou do zagueiro e bateu forte Atento o goleiro para fazer a defesa Encarou a marcação do Neguete Levou para o pé direito, vai o Bumba, bateu, defendeu o Andrei Uma bela defesa do goleiro do Cruzeiro Subiu, espalmou bonito E essa aí ele teve que voar para fazer a defesa Olha de novo, mais uma defesa do Andrei Impressionante como o Goiás chega principalmente pelo lado do Vitor Apesar que o Vitor não está apoiando muito, mas a bola está chegando Para ele, ele começa a investida pelo meio E a bola chega ao Bruno Meneghel, chega ao Felipe Olha o Andrei que já fez boas defesas Com muita gente na barreira Pessoal do Goiás também se intrometendo ali na barreira do Cruzeiro Partiu para a bola, Felipe bateu direto Gol Do Goiás Felipe Na cobrança de falta Bateu rasteiro Colocado, teve o kick da bola E essa não deu para o Andrei Ele foi e não conseguiu fazer a defesa Felipe Goiás 1 Cruzeiro 0 Não pode tomar o gol daquela instante Não canto dele E perde o jogo por 1 a 0 aqui no Serra Dourada Partiu para a bola Bernardo Bateu direto Arley Ficou tranquilo para fazer a defesa Ele esperou o kick da bola Lá no fundo o Arley Pediu o Vitor ali como um homem base da barreira Olha a cobrança A bola levantada na área Toloi chegou, tirou E o Bandeira está dando lá do outro lado Um escanteio E o Toloi teve que tirar o braço Por pouca bola não pega Olha o jogador do Cruzeiro Eu acho que essa bola tocou na mão No braço do Rafael Toloi Um lance involuntário ali na chegada E o árbitro pediu a bola Final de primeiro tempo aqui no Serra Dourada De Goiás 1 Cruzeiro 0 Vai começar o segundo tempo aqui no Serra Dourada De Goiás 1 Cruzeiro 0 Saída agora do Goiás A movimentação ali do Bruno Meneghel A autorização de Wilson de Souza Mendonça começa o segundo tempo no Serra Dourada De Goiás 1 Cruzeiro 0 Olha o lançamento para o Bruno Meneghel Dominou Levou para a área Bateu fratinho Bateu para fora Ele carregou na velocidade E na hora da finalização Acabou errando Vê que novamente a bola vem lançada né César A bola não vem trabalhada A bola vem lançada de trás Pega o Bruno em condições legal Vai de frente Acaba sendo pressionado pelo zagueiro E conclui para fora Felipe Ele e Ramalho Tocou no Ramalho Tentou fazer a tabela O Vitor vem de trás Cruzamento para a área O Felipe passou E o zagueiro chegou tirando O Anderson botou pela linha de fundo E eles estão reclamando que a bola Tocou ali Na mão do Anderson Aí ela foi jogada O Felipe não pegou Não tocou não Seria do Neguete No chão ali ó Ou pegou o Paulo Vitor Não né Foi involuntário Foi igual o lance do Rafael Tolões Olha o cruzamento ali A cabeçada do Amaral A bola vai pela linha de fundo Do PFC 100% Futebol O Giancarlo chegou na marcação Tirou o Anderson Olha a resposta do Tolões Chegou com ele Amaral Ramalho Bruno Meneghel Ajeitou Bateu Ela desviou Foi pela linha de fundo É escanteio para o Goiás Bruno Meneghel Está por ali De vez em quando Caiu uma bola para ele Marcelo Eu acho que o Goiás Precisa arriscar um pouco mais De chute de fora da área Não está fazendo isso O Bruno recebe pelo lado direito Recebeu a primeira bola Agora conseguiu a finalização Mas acho que o Goiás Precisa arriscar mais Olha o Felipe pedindo A tabela com o próprio O Ramalho vai chegar livre Na frente do goleiro Meneghel ficou esperando Tirou o Neguete Mandou pela linha de fundo Olha o Tolões Já estava caído No lance anterior Ele sentiu E você vê quem saiu Pela primeira vez Saiu pela primeira vez O Ramalho Saiu pelo lado direito Tabelou com o Felipe E fez o cruzamento Na única vez Que um dos meias do Goiás Saiu para o jogo E na reserva do Goiás Como zagueiro Tem o Valmir Lucas E o Gomes Né Luiz Fernando Isso César Daqui a pouco O Shoa No time do Cruzeiro Será a terceira mudança Escanteio do Goiás Na cobrança de Zé Carlos Bateu para o Felipe Curtinho Agora sim o cruzamento Meneghel de bicicleta Mandou para fora É tiro de meta E vai sair o Fabinho César No time do Cruzeiro Para a entrada do garoto O Shoa De 18 anos Ele que é de Aracaju No Goiás Vai entrar O Valmir Lucas Que é zagueiro 20 anos Na vaga do Rafael Tolói Que continua sendo Atendido ali Pelo departamento médico Do Goiás Sentindo muito O jogo vai até 48 minutos Já chegamos aos 44 Amarelinho Para o Zé Carlos Ele parece Não entendeu não É por retardar Muito a bola Partiu para a bola Zé Carlos Levantou para a área Lá sobrou Com o Felipe Ajeitou Para o pé esquerdo Bateu Defendeu Andrei Espalmou Mandou para escanteio Um perigo ali Para o Cruzeiro Durante todo o segundo tempo Foi a primeira chance Com o Felipe ali na área É a primeira chance Você vê que a bola Acaba sobrando para o Felipe Na direita Vitor Encarou a marcação Do Renan E o final Do jogo No Serra Dourada Goiás Um Cruzeiro Zero